Colocamos ações para Caxias, aquelas mães que estão hoje acompanhando aqui esse momento, alguma das mães que tem filhos autistas, sabe a dificuldade e o sofrimento que ela tem o seu filho e não tem a pressão de ninguém para poder ajudá-lo. E o primeiro lugar do Brasil que escolhemos para instituir o Té Ativo, programa que irá incluir os autistas no esporte, foi aqui na cidade de Caxias. Então, Fábio, eu devio hoje a Pai, a Pai de Caxias que merece um abraço de coração de cada um da reese, fazer o que fez aqui é a demonstração do que fizemos na série. E eu queria fazer um compromisso com você, Fábio. Você agora há pouco estava falando comigo das sérias dificuldades que passam para manter o esporte de Caxias em alto rendimento. Eu tenho orgulho e a honra de ser ministro, com todo respeito a vocês, ministro do presidente Lula. E o presidente Lula pediu que pudesse nos ajudar a dar estruturas dignas aos jovens, às crianças, aos homens e mulheres que vêm nesse país. Por isso, Fábio, escolha três ginásios que você precisa de reforma que o ministério do esporte irá trabalhar para poder reformar. Quem é aqui, e vocês que estão na galera, eu quero que vocês levantem a mão. Quem é que joga a bola ou levanta a mão? Quem é que joga basquete? Quem é que gosta de fazer caminhada aos fins de semana para perder a barriga? Estou precisando. Tem um programa feito pelo presidente Lula chamado Centro Esportivo Comunitário. Tem o basquete 3x3, a pista de caminhada, o campus or site e o playground para criança. A Amanda disse que vai conseguir o terreno com o Fábio Gentil. Se conseguir, eu dou essa obra para a gente fazer também. E para encerrar, para encerrar o compromisso que eu faço com as gerações futuras, como falei no começo dessa fala, com a tua fama de ginásios, com a iniciação do Tativo, com a construção do Centro Esportivo Comunitário e também o Centro de Iniciação do Esporte, que nós iremos inaugurar ainda esse ano. Fábio, o estádio é a que tem muito jogador de bola. Eu mesmo era a paixão dos grandes. Meu pai não acreditou, mas tudo bem. Eu fico realizado pelos outros. Quando eu vejo aqui os alunos do Colégio de Júlio, eu tenho certeza que a gente vai fazer o possível para tentar a reivindicação de vocês. Mas para completar, Fábio, você me falou sobre o estádio Duque de Caxias. O estádio é referência. Caxias já tem um dos grandes times de futebol do estado do Maranhão. Mas precisa reformar o estado com pedido seu. De entrada nessa solicitação do Ministério dos Pontos, que você tem uma deputada trabalhadora e ela vai conseguir a parte. E a parte que ela não conseguiu é o possível para a gente reformar esse estado. Que é assim... Que é assim nós possamos fazer esse compromisso com as crianças, jovens, mulheres e homens que vêm nessa cidade. Porque só assim, com investimento em educação e, acima de tudo, no esporte, nós teremos cidades cada vez melhores. Parabéns, Fábio, pelo que você fez e tenha certeza que você tem um irmão ao seu lado para, junto de todos que aqui estão, fazermos ainda mais para o futuro do Maranhão. Um grande abraço e que Deus abençoe.